Bom dia, professor. Vou botar para a minha cara. Por que você está no escuro? Eu estou no escuro, porque eu estou no escuro. Bom dia, bom dia. Eu estava dormindo, não é mesmo? E eu estou acabada, me troquei, estou de pijama novamente. Ô, professor, posso pedir uma coisa? Bom dia. Não, pode. Bom dia, dona Mariana. Então, primeiramente, eu estava... Ah, eu te avisei que estava sem celular, né? Caiu na privada quando estava no banheiro, eu sei. Então, e outra coisa, o que eu preciso te entregar de trabalho, hein? É, depois... Você olhou lá na agenda, Edu? Conseguiu achar? Estou perdida naquele negócio. Entrando a notificação, professor, eu cheguei e tinha 90 coisinhas que eu... Eu vou fazer. Eu vou printar a tela para você ver. Aí você tira uma foto. Vou printar a tela, né? Você está usando o celular. É. Nossa Senhora. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, professor. Bom dia, Laura. Bom dia, Júlia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Jorana. Bom dia, Jorana. O que é isso? Bom dia, Carol. Nossa, eu estou de pijama ainda. Nossa, olha eu aqui. Vou sumir de novo. Falou. Qual o problema? Estar de pijama? Porque você está gravando. E qual o problema? Mas o problema é que eu sei que vocês postam. Então, provavelmente, você vai postar. E eu não estou a fim de aparecer mais uma aula de pijama no YouTube. Porque em todas as aulas eu estou de pijama. Porque eu estou de cabelada. Na verdade, hoje eu estou muito de cabelada. E aí, você acha que a... Vocês vão postar no YouTube. Eu conheço vocês. Eu sei isso. E você acha que a rede vai procurar o canal do Bonadeu. Vai olhar as aulas. E vai ficar olhando para ver quem está de pijama. E aí vai fazer para pintar e fazer figurinha. Oxi. Bom dia, Pietro. Você acha que o pessoal da nossa sala é tudo? O Santos faz tudo figurinha com a nossa cara. Oxi. Jesus. Eu já estou zoada toda hora. Tem uma foto de minha cheirando no meu pé. Tem uma foto de minha... É muito bom essa figurinha. Eu nem falo mais nada. É muito bom, mãe. É que vocês têm que criar uma rotina como se estivessem indo para a escola. Por exemplo. Eu não tinha necessidade de pôr um uniforme e tentear o cabelo. Mas eu faço porque é como se a gente estivesse em aula, né? É que vocês acordam e ligam o computador. O cabelo está todo. Ele deixa eu prender o meu cabelo. Pessoal, Mariana, você conseguiu entrar em algum grupo ou não, né? Nossa, Laura. Fala de novo. A aula passada a gente iniciou um trabalho em grupo. Eu acho que depois você vai ter que fazer um solzinho para mandar. Hoje a gente vai apresentar... Não sei se os meninos conseguiram te incluir, enfim. Mas aí hoje a gente vai fazer a apresentação aí do trabalho de vocês. Então separem aí o que vocês têm que separar. Porque hoje a gente vai... Oi. Mas a gente gravou. Sim, mas aí a gente vai partilhar agora com todo mundo. Para a gente poder... Para todo mundo saber de todos os assuntos. Mas vai compartilhar a gravação? Não, não. Vocês vão explicar. O que vocês acharam? O que vocês pesquisaram? Então, mas o meu trabalho está no meu computador e meu irmão está com o meu computador. Ele não consegue te mandar nada? Ele não consegue ir lá tirar um? É que meu irmão está usando para fazer aula agora. E comendo. E eu estou no meu celular. Entendi. Ninguém tem do seu grupo para te mandar? Oi? Ninguém tem do seu grupo para te mandar? Não. Eu só tenho a minha parte. Só, professor. Então tá. A gente vai tentar e partilhar o que vocês têm. Porque é interessante todo mundo saber. E a gente vai falar um pouco aí do que vocês encontraram dentro das pesquisas de vocês. A gente vai ouvir algumas coisas. Oi? A gente não pode colocar uma gravação? Oi? A gente não pode colocar a gravação? Não sei se consegue ouvir. Consegue sim, professor. Então pode ser. Se vocês quiserem colocar, pode pôr. Ô, professor. Você coloca? Oi? Pode falar, gente. Depois eu falo. Você coloca, Maria? Se eu saber, eu coloco. Sim. O que você arrumou? Voltou? Achou? Perdeu? Foi? Volta? Por favor. Que horror. Eu vou falar muito rápido, então. Professor. Oi? Tipo, peraí. Ó, eu trabalho em grupo. E aí, hoje, tipo, quem vai apresentar as meninas e a aula que vem é outro grupo, é isso? Ou vai? Não, a gente vai apresentar. Se der pra apresentar todo mundo, apresenta todo mundo. Vai muito do conforme for. Qual é o tema do negócio? É, são os festejos de cultura africana. Quem quer começar? Mas antes, deixa eu só espelhar a tela aqui pra dona Mari e ver o que ela precisa me ver. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou entrar no grupo dos meninos, então. Peraí, Mariana, deixa eu só espelhar a tela pra você. Pra você poder... Tá demorando três dias pra enviar o vídeo pro senhor, professor. Tá demorando pelo... Livro dois de artes, a gente recebeu? Não entendi, Mariana, o que você falou. A gente recebeu o livro dois de artes? Eu acho que sim. Sim, a gente recebeu numa caixinha que era mais fina. Todos os livros... Não, eu vou me matar aqui. Meus livros começaram a desaparecer. Eu tô achando que foi meu cachorro. Ele dormiu aqui comigo hoje. Eu vou só colocar aqui. Então, já se preparem aí pra apresentar, tá? Os grupos. Professor, se você permitiu a compartilhamento de tela, eu posso mostrar o vídeo do meu. Tá, eu vou permitir aqui. Não, não vai mostrar nada, não. Deixa os meninos, que depois eu quero fazer com vocês, aí. É, mas acho que isso aí tá pronto, já. É. Pronto pra fazer. Peraí, deixa eu só espelhar a tela pra dona Maria. Dá pra estelhar a tela e deixar o som mesmo, ou... Então, eu não sei. Eu nunca consegui fazer isso. Tá rolando que dá. Toda vez que eu tento pegar um vídeo, só sai a imagem, o som. Eu não consigo ouvir. É, pelo que eu saiba, também acontece com isso. Rapidinho que a gente já começa a apresentar. Agora, quem tá, se der errado, se não sai o som, a gente explica na hora mesmo. Oxe, professor. Oi. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tão me escutando? Sim. Tô. Tão me escutando? Tão me escutando? O meu tinha saído. Ó, o que você precisa entregar aí, ó. Tá vendo? Alô? Cara, a gente tá te ouvindo. Adão? Meu Deus, que susto, velho. Tá vendo, dona Maria? Tô vendo, sim. Então, essas coisinhas aí que você precisa me entregar. Deixa eu printar aí. Peraí. Que medo. Mário vai ter que fazer um teatro, viu? É bem treta. Boa sorte. Pera, o teatro, não é aquele lá que tem que fazer o... Fazer o primeiro roteiro e fazer tudo? É, mas aí depois você me chama lá no particular e eu te explico direitinho, tá? Aham. Aí, outra coisa. Ah, não. Deixa, deixa. Peraí. Não tem como dar zoom. Nossa, tem como dar zoom. Ok. Ó, eu acho que só falta fazer a atividade de registro e o teatro. Porque a pesquisa eu fiz, só que eu não cheguei a mandar a foto da pesquisa. Tá, mas depois você me manda lá. Chatão, hein? Quem que foi? É o Gustavo, né? Que vai tentar espelhar, Gustavo? Eu não, é o Guilherme. É o Guilherme. Eu não. Hum, peraí. Nossa, a professora vai demorar mil anos. Ô, na minha votação, a gente deveria ter algo, tipo, assim, todas as aulas deveriam ser dez e quarenta. Vai lá, Guilherme. Peraí. Viciar agora. Ah, eu vou autorizar a comissão. Viciar, hein? Tá aparecendo a tela? Ainda não. Não? Peraí, deixa eu ver se... Ele saiu. Quem é outro grupo que quer tentar? Eu, é o nosso, por exemplo. Tá onde o vídeo? Tá com quem? Tá comigo, Maria. O professor fechou os uns sem querer. É, percebi. Ele voltou. Vai, tenta isso. Tentar de novo. Tem que esperar um pouco agora. Professor, me deixa como anfitrião de novo. Peraí, vai lá. Pronto. Vai lá. Tenta isso, né? A gente vai tentando nos outros... Ela. A iniciar agora. Foi? Tá aparecendo? Tá. Tá, agora tá. Tá, agora. Então, bora, cadê? Pongadas. Esse é o vídeo, eu acho. Tem que esperar baixar agora. Ah, foi. Tem como virar a tela, Guilherme? Não, quero. Eles gravaram... Não estamos ouvindo. Não? Então, vai lá, não. Eu não tinha que explicar. Que droga. Eu tenho que explicar mesmo. Quem quer tentar ir? Porque, às vezes, do computador dá. É a Maria que vai? Aham. É que tem que baixar o vídeo no computador. E aí o meu... Não, é sobre o WhatsApp Web. É? Ah, foi, foi, foi. Tem como ser o meu grupo, professor. Vamos lá. Deixa eu só tirar o... Professor, por que você não só coloca... Pra quem quiser compartilhar a tela e compartilhar? É porque tem que ser anfitrião, senão não consegue. Ué, agora o Guilherme... Guilherme, coloca a Carol como anfitrião. Tá. Clica. Cadê a Carol? Só clicar na foto dela. Tornada a sentir. Isso. Pronto. Vamos lá. Deu compartilhar a tela aí agora. Você está vendo? Tá indo. Será que é legal? Foi. Tá. Vamos, amigão, vamos. Ai, calma aí. Agora tem que ser... Tá dando pra ouvir. Dá pra ouvir, mas aí tem que mudar todo mundo, eu acho. É, tá muito baixo. É. Muda todo mundo. É verdade. É só todo mundo ficar quieto, então vai ter que mudar todo mundo. Aumenta o som do computador também. Já tá tudo... Já tá alto. Ó, eu vou mudar todo mundo, tá bom? Peraí, rapidão. Três segundos. Calma aí. Como é que é pra mudar? Você vai no participante, aí tem que clicar no microfone e vai aparecer pra mutar. Mas pode ir, a gente já tá em silêncio já. Meu Deus, eu tô assim muito boa. Ativa o seu som, Carol. Eu tô contente, tá no mudo. Você tem que colocar o seu som aí, Carol. Ativa o seu som, senão a gente não consegue entender. Ah, entendi. Eu não sabia disso. Calma aí que eu tô aprendendo. É só mandar agora, que a gente tá em silêncio. Eu vou ler a minha parte do texto, que fala sobre folha de reis. Então, vou lá. É realizado nos dias 24 de dezembro, a 6 de junho. E tem um carácter religioso e cultural. E ela é celebrada em muitas regiões do país, na religião católica. E ela tem a intenção de comemorar a visita dos três reis macos, que são. São Gastar, Melchior e Baltasor. E essa tradição é mais realizada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Virais, Espírito Santo e Goiás. Oi. Beleza? Essa tradição foi trazida ao Brasil no século XIX, para comemorar a visita dos três reis. Gaspar, Melchior e Baltasor ao Menino Jesus. Essa celebração dura 12 dias de 24 de dezembro, véspera de quando Jesus nasceu, até dia 6 de janeiro, quando os três magos cheguiam. A florinha dos seis tem a característica de um dos modelos coloridos, que é esse música. No início, essa festa era só por homens. Só que, após certos anos, as mulheres entram nessa cultura bonita. Essa festa é formada pelas. E essas pessoas são um festeiro, que ele promove a festa, um mestre que organiza a festa no geral, os palhaços que animam e fazem as brincadeiras, um coro, que são seis pessoas que cantam e tocam tantos instrumentos, o rungareiro, que é o porta-badeira, e os três reis, que é o meio que principal da festa. E eles são chamados de Baltasar, Gaspar e Belchior. Tchau, tchau. É isso, professor. Ai, que vergonha. Tô um pouquinho travado. É, socorro. Professor, eu consegui colocar o do meu grupo no computador. Peraí, deixa eu só concluir o que as meninas falaram e a gente já apresenta outro. O vídeo tá no grupo do oitavo ano? Vamos lá. É, pessoal, só pra gente concluir. Então, as meninas falaram aí sobre a folha de reis, não é isso? Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Toda vez que a gente for falar de algum termo religioso, a gente precisa sempre falar da origem, né? Então, por exemplo, toda vez que eu vou falar da igreja católica, eu tenho que citar o catolicismo, eu tenho que citar essas informações, porque, assim, a gente hoje fala de pluralidade religiosa. Então, nem todo mundo segue a mesma religião e nem todo mundo tem os mesmos conceitos. Então, toda vez que a gente for falar de alguma coisa que envolve outras ideias dentro desse campo, a gente tem que falar, ó, segundo a religião tal, segundo a doutrina tal, pra gente poder entender qual é a origem disso. Porque, quando a gente não fala, parece que é o único senso de verdade. É como se isso fosse algo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco desse tipo de cuidado. Mas tem qualquer coisa relacionada à igreja católica, professor? Sim, até porque, principalmente pra nós, a gente foi católica como... Falta o outro nome agora, não vou lembrar. Aí, fundiram com alguns conceitos da igreja católica, porque eles eram obrigados, por exemplo, a irem às missas, a seguirem esses conceitos. Tanto que, por exemplo, aqui no centro de Guarulhos tem a igreja, a catedral lá, né? Lá na Nau Dom Pedro. E lá, um pouco mais pra trás, tem a Nossa Senhora do Preto Velho, que era onde os escravos assistiam às missas. Então, na verdade, tem todo esse contexto. Então, tudo que vocês vão falar agora, né? Vocês falaram aí do... Da Folha de Reis, e os outros vão falar de outros festejos, tá muito ligado à igreja católica e é uma correção aí sobre o nome, tá? É Belchior. Belchior. Professor! Eu falei meu. Aí, voltou. Eu tinha travado. É, eu vi. Então, é Belchior. Mas tranquilo. É só questão de grafia mesmo. É interessante que vocês falaram... Deixa eu só entender. Professor, licença. Oi. Eu vou ter que ir no banheiro rapidinho, então, se eu contigo qualquer coisa, eu não me chamo. Tá bom. Uma coisa interessante aí é que todo o festejo e toda coisa na sociedade, na verdade, as mulheres sempre foram proibidas, né? Até assim, o festejo aí, por exemplo, só os homens faziam. E depois aí as mulheres começavam a fazer parte aí da questão da Folha de Reis. Ainda em Guarulhos tem alguns grupos, né? Mas é uma cultura que, aos poucos, tem se perdido, né? E que é super interessante, assim, porque lembra aí essa miscigenação, lembra essa mistura de culturas, né? E é um pouco daquilo que é a construção sociocultural nossa, né? Mas, enfim, ficou bacana. Depois vocês me mandam o vídeo aí, viu? Parabéns aí pra vocês. Eu já te mandei, professor. Próximo grupo. Professor, você coloca a Maria com o... Coloca. Não, a Carol tem que colocar a Maria com o... Carol, vai lá. Eu queria falar alguma coisa pra você aparecer na minha tela. É, oi. Clica aí em cima, nesses três pontinhos e tá nela anfitriã. Tá, pera, chamaria agora anfitriã. Qual que é, professor? Oi? Clica nos três pontinhos em cima da foto. Não tem escrita anfitriã pra mim, tá tudo em inglês. Então, clica na minha foto. Tá escrito H-O-S-T. Tá em inglês. Cadê a Maria? A Maria sumiu? Eu acho que eu tirei a Maria. Calma. Me coloca como anfitrião aí. Professor, não tá aparecendo anfitrião. Tá tudo em inglês. É... Caraca, o senhor tá sumindo. Calma. Aparece aí, ó. Tá. Tem algo como... Vai tá em inglês, mas você consegue aí, tem... Traduzir aí, não é difícil. Tá, cadê a Maria? Calma aí. Vai tá escrito H-O-S-T. A Maria já tá falando que o negócio dela bugou. Fala pra entrar de novo. O que é? Vai, Carol. Coloca aí. Aí, professor. É... 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 Tá escrito. Eu não sei como pronuncia isso, mas H-O-S-T. H-O... É... Só de inglês. Achou? Achei. Então. Foi. Colocou o professor como anfitrião. Aí, agora... Agora estou como anfitrião. É, então. Belchior... É... Não, é escrito assim mesmo. Só que se lê... Belchior. É só... Aí, a Maria voltou. Aí, a Maria entrou. Vamos, Maria. Desculpa, Maria. Tá bom. Tá, eu o quê? E agora? Pra você. Vai lá. Você está como anfitrião. Tá. Peraí, deixa eu achar. Deixa todo mundo... Tá vendo? Vocês estão vendo? Sim. Aham. Sim. Tá. Vamos, tia. Vamos ver se vai sair o som. Acho que vai ver. Peraí. Só bochinho. Pronto. Peraí, Maria. Muito bom, velho. Não. Peraí. Meu Deus. A Carol quase espirrou agora. Eu estava espirrando. Corona. Não. 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 A gente não está vendo nada. Porque nem está aparecendo o vídeo. Peraí. Vocês estão vendo alguma coisa? Estão... Não, amada. Não estou vendo nada. A gente só está vendo... Não, está aqui naquela aba dos artigos. Ó, você tem que... Você tem que abrir o artigo e depois compartilhar o artigo. Se você ir nessa tela, aí só vai. Muito fácil. Então. Ah, professor. Eu no meu estava dando um bug para enviar pelo WhatsApp. O povo lembra? Não estava querendo enviar no WhatsApp nada. Eu tive de enviar para você lá para o... O Nitaus, lembra? É, eu vou lá depois. Porque ele é lá no I, né? Porque ele não... Eu coloquei no meu celular. Está o vídeo, tipo, mesmo, sabe? Só que ele não está deixando enviar para o WhatsApp. Quando for assim, vídeo. É mais fácil vocês criarem um canal no YouTube. Subir no YouTube e depois mandar o link. Mas tem cinco minutos do negócio. Eu já recebi vídeo de WhatsApp besta. Cinco minutos que, tipo... Sabe? Vai lá. Tenta lá espelhar. Maria, você clica. Eu sei. Abre aí, vamos lá. Vamos tentar de novo. Vou por aqui. Deixa eu ver como é que é o meu. Para ver se conseguiu. Aí, ó. Abriu o vídeo. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Só está vendo a tela. É, não vai. Volta para mim aqui rapidinho. Ah, não? Está bom. Desespelha a tela e volta como anfitrião. Está bom. Espera aí. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Eu vou tentar espelhar o das meninas. Porque elas me mandaram ver o WhatsApp aqui. Ah, sou bochinha. Estar no anfitrião de novo aí. Uhum. Espera aí. Pronto aqui. Qual que dos botões é para ver se... Você vai clicar em cima da minha foto e vai me tornando oficial aí. Está tudo em inglês. Eu não sei. Estou em inglês, sim. Como que está escrito lá que vocês falaram? É com H e alguma coisa aí. H e alguma coisa. Deixa eu ver. H ou é assim. H ou é... Host. É host. Acho que é isso. Host. Host. Não vai estar assim, não. Vai estar... Vai estar outro... Vai estar um... Qual é que é o nome? Ah, não sei o quê. Meio que achei. Achei, achei. Isso. Meio que não sei o quê. Pronto. Isso. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui agora o das meninas. Deixa eu voltar por aí. Espera aí que agora eu vou... Estão conseguindo ver? Estão? Elas me mandaram aqui. Estão morrendo aqui. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui na foto. Vocês tinham me mandado. Aqui. A Ana que me mandou. Estão conseguindo ouvir? Não. Não? Está aparecendo uma plataforma do Zoom. Oi? É. Estão conseguindo ouvir? Ingressar reunião, uma reunião, esse negócio... Ah, tá. Então acho que eu clico. Espera aí. Espera aí. Então deixa eu só ver o negócio. Eu acho que eu espelhei a coisa errada. Aqui. Agora vai. Certo. Estão vendo? Uhum. Uhum. Ai, que vergonha. Está ouvindo? Não. Não? Não. E agora? Estão ouvindo? Não. Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Vai ter que botar todo mundo no mudo de novo. Estão ouvindo? Vai ter que botar todo mundo no mudo. Para eu escutar melhor. Ah, mas está saindo o som aí. Está. Está. Espera aí. Então eu vou mudar todo mundo aqui. É só vocês desativarem o som de vocês. Tem que ser. Pronto. Está todo mundo desativado. Vamos lá. E primeiro eu acredito que soube o que é. Uma congada. Pode ser chamada de congo. Ou congado. E ela representa tipo canto, teatro. Espiritualidade cristã e matriz africana. E também tem a dança que é uma dança dramática. Ah, desculpa. A gente vai falar sobre a congada. E primeiro eu acredito que soube o que é. Uma congada. Pode ser chamada de congo. Ou congado. E ela representa tipo canto, teatro. Espiritualidade cristã e matriz africana. Também tem a dança que é o Adolfo de Parque. Que representa a praça do rei ou de uma rainha do congo. Eles representam a importância que a Nossa Senhora do Rosário. São Benedito e Santa Efigênia deram aos escravos negros. E em algumas congadas eles representam também o circo rei. E a luta entre cristãos e modos. Eu vou falar sobre a origem da congada. E é isso. Como ela veio para o Brasil e tal. Primeiramente ela surgiu na África. Que os caras fizeram um ritual lá. E a justificou como é que funciona. Depois, no século XVIII. Ela veio para o Brasil. Porque os escravos fizeram umas demandades religiosas. Aí tipo. Elas foram representadas pela igreja. E pela época. Pela população da época. Eles se juntaram. Fizeram a congada clara. É isso. Obrigado. Tchau. Oi. Eu vou falar sobre quando acontecem as congadas. Então. Como a Júlia disse. Eles comemoram três santos na maioria das congadas. Que são São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. Bom. São Benedito é comemorado dia 5 de outubro. Em outros países dia 4 de abril. Santa Efigênia é comemorado dia 21 de setembro. E Nossa Senhora do Rosário é comemorado dia 7 de outubro. Agora eu vou falar rapidinho sobre a história de Cagal. São Benedito. Ele era filho de escravos. Os pais dele não queriam ter filhos. Para não gerar mais escravos. Então o senhor dele sabendo disso. Prometeu que se tivessem filhos. Daria liberdade ao criança. Então. O Benedito nasceu em 1526. E comprometido a ganhar sua liberdade. Ele foi criado pelo país na fé cristã. E segundo relatos. Ele realizou vários milagres. Por isso. Em 1807. Ele foi canalizado pelo Papa Pius VII. A Santa Efigênia. Ela era filha dos reis de Núbia. E após a ascensão de Jesus Cristo. Ela foi a única pessoa. A acreditar que existia apenas um Deus. Então os sacerdotes convenceram os reis. De oferecer a Efigênia. É um sacrifício por meio de fogo sagrado. Então. Segundo a história. A Efigênia com sua fé. Envocou Jesus. E um anjo. Tirou ela daquela situação. E levou ela para outro lugar. Depois desse dia. Todos de lá. Foram convertidos e batizados. E Nossa Senhora do Rosário. Vem dos monges irlandeses. Que recitavam 150 sacos da vida. Que as pessoas. Pois elas não sabiam ler. E também levaram elas a rezar 150 pedaços. Que depois acabam virando 150 avos maridos. A palavra rosário. Vem da palavra buquia de rosas. Que se oferece Nossa Senhora. Que em presente. Amor de Jesus. É isso. Tchau. Essa que não reconheceu a voz é a Virgínia. Minas Gerais. Goiás. Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Paraná. E Paraná. Vou falar aqui as características da cungada. Os personagens são divididos em dois grupos. A cungada de cima e a cungada de baixo. A cungada de cima. Fica o rei, a rainha, o príncipe, o cacique. E etc. A cungada de cima. Não. A cungada de baixo. Fica. Os guerreiros. O secretário e o embaixador. E etc. Agora a dança. A dança representa. A coroação do Rei Kongo. Onde o pessoal bate as varetas. Na dança ele bateu as varetas. É isso que eu entendi. Os termos musicais seriam violão, viola, recorreco. Eu só estou lembrando desses agora, mas entre outros. E quem canta melhor oral é puxado. O pessoal lá. É isso que eu entendi. E agora o último que é os seguninos e os adentos. Os seguninos são muito importantes para a cungada. Porque definem, na verdade, representam a iraquia e os personagens da festa. Os acessórios que precisam usar a camisa, chapéus, entre outros. Beijo. Acabou? Acabou. Acabou. Professor, você consegue mostrar a nossa? Eu consegui passar para o WhatsApp agora. Conseguiu? Você mandou para mim? Você mandou para mim? Não, vou passar para o senhor. Vou passar aqui. Gente do céu, que vergonha. Falaram sobre o maracatu, né? É, isso. Vai precisar para o... Tem quanto tempo, Bicho? É, o maracatu. Tem cinco minutos. É, não vai dar tempo. Então, a gente vai ficar para a próxima. Eu passo para o senhor aqui? Não. Gente, que vergonha. Então, a gente... Eu também achando de rir. A gente viu da cungada. A Naime não estava com piolha, ela só estava com vergonha. É, ficou bacana. É, ficaram bem legais aí. Então, a gente consegue, pelas duas apresentações, depois a gente vai ver pelo maracatu, que é muito, aquilo que eu falei de começo, é muita fusão do catolicismo com as religiões de matriz africana, né? Então, esses festejos de cultura africana sempre vai estar aí com esses dois polos aí muito envolvidos. Uma curiosidade, por exemplo, dessa questão, que muitos dos festejos de cultura africana eles vão estar envolvidos com alguns festejos do cristianismo, né? Ou do catolicismo, mais exatamente dizendo. E lá na... Hoje, nem tanto. Mas lá na Bahia, por exemplo, a Bahia foi, muitos anos, considerada a terra de todos os santos. Porque era muito evidente isso lá. Porque, assim, o negro, quando chegou aqui, ele tinha que aprender o catolicismo, porque era obrigado. Mas, mesmo com isso, ele não abandonou as raízes culturais dele. Então, acontece que ele manteve. E muitos santos da igreja católica se tornaram os santos das igrejas de matriz africana. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver São Cosme e Damião, que são santos da igreja católica, presentes também no candomblé, né? Ou vice-versa. A gente vai ter várias outras coisas aí. Porque eles não tinham acesso às imagens e eles pegavam essas imagens da igreja e cultuavam como uma imagem dos santos das igrejas de matriz africana. E lá, na Bahia, que nem falava para vocês, era natural, por exemplo, uma mulher, ela ir sábado à noite para uma roda de jongo dentro do terreiro e, de manhã, ela sai do sábado, vai para o sábado à noite, passa o sábado, na madrugada, dentro do terreiro e, domingo de manhã, ela já vai para a missa. Então, era bem comum isso. Essa mistura muito clara, porque eles tinham muito essa miscigenação. Então, eu não queria abandonar as minhas raízes, mas também não podia deixar de aprender coisas novas, até porque depois houve aí uma mistura das duas raças. Uma curiosidade aí, só para finalizar, sobre as congadas, né? A congada de cima e a congada de baixo, que a Naime falou, que era lá... Passa a vergonha alheia? Deis beijos, eu falei, nossa, eu me senti falando tão rápido quando eu vi agora, eu falei, Jesus, é porque eu gravei com o WhatsApp, né? E aí, o tempinho do WhatsApp é muito curto e eu tive que falar assim, tá, tá, tá. E aí, tinha essa divisão da congada de cima com a congada de baixo, que era, né, vamos dizer assim, os cargos de mais autarquia, né? Os reis, rainhas, e os cargos de menor autarquia, né? Que eles estavam ali embaixo, como os cargos menores. E aí, tinha essa divisão de classes dentro da congada. Olha só que interessante, né? Mesmo dentro de um festejo, tinha aqueles mais importantes e os que eram, sei lá, supostamente aí, menos importantes, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. É bem o que vocês falaram aí, né? Depois me mandem os vídeos que ainda não me mandou, ok? E essa semana eu vou finalizar... Eu tô fazendo aí um garimpo sobre as atividades que vocês me mandaram. E aí, se alguém tiver devendo alguma coisa, eu já depois mando também, tá? É porque, assim, como vocês me mandaram cada um por um canto, eu tô pegando essas atividades e jogando na pasta de vocês que eu criei aqui no computador. Beleza? E acho que é isso, pessoal. Boa semana aí pra vocês. E qualquer dúvida, é só me chamar lá, tá? Beleza? Ok. Beleza. Então, fui. Beleza.